Trazendo mais um teste aí no D-Division 2, aqui no E5 2670v3, na placa-mãe PR9. Machinist RX 580, de 8GB, da Soyo. Até o momento, tá dando tudo certo aqui, consegui fazer umas configurações aí pra não travar. O que tá travando nesse jogo aqui, é que esse jogo ele tá, desde quando eu fui lançado, ele tem problemas sérios de dar vários bugs, né. Isso já foi muito frequente também no Warzone, né, que tava uma época lá dando uns problemas que chegava a ser até um tanto perigoso, né. De ter, é, acabar até danificando, né, o CPU das pessoas. Eu acho que esse jogo também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão, porque ele chega a crachar o CPU, né. Chega a travar e você fica pensando, ah, às vezes é, minha placa de vídeo tá ruim, meu processador tá ruim. Às vezes não é isso, às vezes tem jogos que estão realmente com vários problemas nessa questão gráfica, de desempenho. E é meio perigoso, né, se for parar pra pensar, porque às vezes pode danificar algum componente aí do teu PC. E pra minizar eu fiz algumas coisas aí pra poder, pelo menos, não chegar a crachar o jogo, né. O que eu comecei a perceber que estava crachando o jogo e não era o computador, era o simples fato que quando eu rodava esse jogo e fazia a live, ele travava o jogo e fazia a live cair, o OBS travar. Ele dava um bug, né, no sistema gráfico da placa de vídeo. Quando isso acontece, não é o teu computador que tá com problema, não é o chip gráfico, não é nada dessas coisas. Às vezes é muito mais o jogo em si. Você começa a reparar nisso quando você começa a testar vários jogos, né. Você testa nesse, depois você testa em outro pra ver se tá acontecendo isso, né. Mas aqui é mais pra fazer um teste hoje, né. Mostrar o desempenho de como ele tá, temperatura, FPS, o uso do processador, da placa de vídeo. Pra quem tá jogando esse jogo aqui, fazer um teste, né, com essa configuração que eu tenho aqui. Uma gameplay, né, vamos dizer. Mostrar uma gameplay aí. E mostrar como é que ele tá funcionando aí. Bom, eu dei uma diminuída ali no... Fiz um undervolt, né. Ali só pra diminuir um pouco a temperatura. Porque eu reparei que nesse jogo aqui, o Day Division 2, ele esquenta muito. Já no Apex, que aqui é um jogo mais... Bem mais otimizado que em comparação com o Day Division. Ele roda mais de 100 FPS. Você pode ver que aqui os gráficos tá até no mínimo. Tem algumas coisinhas que tá no... Um pouquinho no médio, creio. Se ele não resetou. V-Sync desligado. Ó, tudo no baixo. Aqui tá... O dimensionamento de resolução tá em 75%. Algumas coisas aqui tá no médio, ó. Tem algumas coisas que eu deixei ativado. Aqui eu deixei no muito alto, ó. Qualidade de sombreamento. É porque a coloração desse jogo também... Às vezes eu fico... Percebendo que ele é meio esquisito, né. Quando você tá num local bem claro, como o Didi, assim, ó. Ele fica muito esbranquiçado. E quando você entra numa área escura, ele fica muito escuro, né. E isso depende também da sua configuração de cor. Do seu monitor, da placa de vídeo. A outra coisa também que eu esqueci de falar é que... Eu não instalei mais o Adrenaline. Apenas os drivers. Quando você faz a instalação do driver, você baixa lá o programa. Eu optei em não instalar o Adrenaline. Porque isso fez com que parasse esse crash nesse jogo. E outros problemas, como eu já tinha mostrado no vídeo anterior. Do Sony Vegas ficar com as cores invertidas. Agora já não está mais. Tá normal. Creio eu que foi o último driver recente aí que foi lançado aí no mês de janeiro. Final de janeiro pra fevereiro. E também parece que já está tendo um outro driver aí. Só que ainda está em fase beta. Dá pra baixar ele se você caçar lá no site da AMD. Mas como é beta e não é oficial ainda o lançamento. Melhor não baixar e instalar. Porque pode ter algumas coisas aí que pode dar algum tipo de... Incompatibilidade, algum bug, né? Mas é isso. Bom, agora eu vou só fazer uma partida aí. Terminar algumas coisinhas aí. Só pra mostrar mesmo, né? E mostrar aqui o monitoramento. Só pra ter uma noção de se vale a pena você... Montar um PC desse jeito como eu montei. Pra mim vale muito a pena, né? Tá bem melhor do que antes. Pode ver que esse jogo aqui esquenta demais ali, ó. Tá a 70 graus. No Apex não esquenta tanto. Mas é isso. É mais pra ter uma noção aí... De como que ele tá funcionando. No geral tá bom. É só... Infelizmente... Depois que eu fui pesquisando mais... Percebi que a placa M dele tem... Essas coisas chatas, né? Até o momento... Desde o dia que eu comprei a placa de vídeo, né? Essa 580. No meu caso eu tive sorte. Porque essas placas... Todo mundo sabe que são de mineração. Mas... No meu caso aqui eu peguei uma placa que não tem nenhum tipo de problema aparente. A Bios, ele é de mineração. Então tem esses problemas. Talvez... Se... Fizesse um... Uma instalação de outra Bios. Que é um pouco tanto atrascado. Pode ser que melhore. Mas... Se não tiver problema... A gente não pode nem... Mexer nessa questão. Ó... Tá dando pra jogar tranquilo. Tá na casa dos 85... 90 FPS, né? Mas hoje é mais só pra fazer um teste aí, né? De como ele tá funcionando. Creio eu que essa temperatura ali... Dá pra dar uma melhorada. Bom... O ponto de controle aqui nesse jogo demora um pouquinho mais. Eu vou fazer um jogo rápido aqui, ó. Isso aqui é mais rapidinho. É só pra fazer um teste. Mostrar aí... Na hora do... Da ação mesmo, né? Na hora que tá... Na hora da partida mesmo, né? Bom... Pode ver que dá pra... Você... Vigar tranquilo. Gravar. Fazer live, né? Só vou ficar um pouquinho quieto aqui... Pra poder... Tentar eliminar eles mais rapidamente. Depois eu trago também... Um... Um teste no Apex, né? Que eu não trouxe... Depois que eu mudei tudo... A placa... Placa de vídeo... Gabinete... Essas coisas... Pra ver como é que ele tá... Se comportando. Ó... Eu tô usando um MSF Terbunner, né? Pra monitorar. Eu reparei que quando tava... O adrenalin instalado... A temperatura... A temperatura... Do jogo... Quando tá... Uma partida assim... Ele não esquenta tanto. Não sei por quê. Talvez é a curva de fã também, né? Talvez a curva de fã também... É o que tá influenciando. É um jogo bom... Legal de jogar, né? É um... Jogo de tiro com elemento de RPG. Mas... Ele tem esses problemas, né? Infelizmente... Ele é muito mal otimizado. Por isso que muita gente acaba desistindo desse jogo, né? De querer jogar. Os... Vou tentar ver aqui. Tentar mexer um pouco mais na curva de fã. Talvez a curva de fã desse MSF Terbunner... Esteja de uma forma que não está parecendo com o do... Do adrenalin, né? Quando eu tava jogando. Bom, como tá o jogo aberto... Eu não tô conseguindo mexer aqui no... No MSF Terbunner. Ele tá meio que... Não deixando, né? Porque eu acho que tá em execução. Eu acho que ele não tá... Muito respeitando isso. Nessa questão de você controlar aqui a ventoinha através do MSF Terbunner... Eu acho que lá no... A drenaria é muito mais... Fácil de você mexer. Porque ali tinha... A parte onde você colocava os números, né? Aqui não tem. Você tem que ir na escala, né? Mas acho que mexendo na curva de fã... Creio que ele também ajuda bastante nessa questão, né? O que para o time está... O que você vê no Q4? Que eu acho que ele também vai ter esse lugar. Então... Como você pode deixar... O que você está fazendo agora? Vão ter se mostrar... E... São assustos... E... Isso é um curl... E... 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 Bom, creio que eu mexi aqui É, deixei ele um pouco mais diferenciado aqui Aumentei um pouco quando chegasse a uns 40 graus Pra ver se dá alguma certa diferença ali na temperatura, né? Ele tá batendo na casa dos 70 graus Vamos ver se ele agora, ele chega a bater 70, né? É, deu pra ver que ali deu uma diminuída agora, né? Ponto de controle aliado por perto Eu acho que pra fazer um teste mesmo é bom Não fazer um teste rápido, né? Deixar aqui rodando um pouquinho o tempo, né? Quem quiser acompanhar até o final aí, só pra ter uma ideia, né? Que não é algo que fica momentâneo, né? Porque às vezes pode ser que você esteja jogando 10 minutos, tá tudo ok Mas a gente costuma jogar mais de 10 minutos, né? A gente fica horas jogando E é isso que é o mais importante, né? Que nessas horas que você joga e não aconteça nenhum tipo de... É, coisas que possam prejudicar na hora do... Da execução de um jogo, né? Ó, pode ver que a temperatura tá subindo novamente ali, ó Tá vendo? Por isso que é um negócio que você tem que ir testando, né? Você tem que ir percebendo se não é algo momentâneo que tá ok só na hora Tem que ver se na hora que você tá jogando mesmo Que nem agora que nem eu tô aqui, ó Ele não acaba tendo algum tipo de coisa que você... É, ache anormal, né? Ah, pode ver que... Deu... É... Sei lá, uns 2 graus de temperatura menos Essa temperatura até tá razoável ainda, né? O perigoso é se ele passa dos 80 graus e começa a dar 90 graus 90 graus já é perigoso, sabe? 80 graus é perigoso demais, já Então tem que tomar cuidado mais, principalmente, é mais com a temperatura do jogo em si, né? Ele que danifica os componentes Tem que tomar cuidado mais com a temperatura da placa de vídeo, do processador Ó, o processador tá ok, tá 57 graus Isso mostra que as fãs, o arcula tá funcionando Pode ver que a temperatura da placa de vídeo que tá subindo Mas pode ver que dá pra gravar tranquilo Dá pra jogar de voo É uma questão de configurar mesmo Infelizmente é isso, né? A AMD tem esses problemas, né? Comparado com a NVIDIA Acho que a NVIDIA nessas questões Se você não quer ter problema E quer gastar um pouco mais Compre uma placa da NVIDIA que é bem melhor Você acaba não tendo que passar por esse tipo de problema, né? A AMD, assim, se você não tiver o azar de pegar uma placa de vídeo que esteja com algum problema físico O único problema que você vai ter é isso, né? Você vai ter que ficar configurando, tomando cuidado com a temperatura Se, caso você compre do AliExpress Eu acho que até se você compre não só do AliExpress Troque a passa térmica dele, sabe? Coloque uma que você tem aí de qualidade Porque geralmente vem umas passas que você às vezes nem sabe Quando que eles trocaram, quando que eles mexeram Vou fazer mais um teste Fazer mais uma alteração aqui na curva de fã A propósito, eu vou tentar mostrar isso Se caso eu conseguir, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui Oh, eu estava capturando aqui através da captura de jogo Eu vou deixar na captura de tela Vamos ver se não vai dar nenhum bug aqui Oh, curva de fã Ele está desse jeito, sabe? Estou fazendo uma curva de fã bem agressiva aqui Eu tinha falado nos últimos vídeos aí De curva de fã, deixar só uma linha reta, né? Que também é bom Só que se você perceber que a temperatura não está respeitando o que você quer Melhor você ir testando, né? Ah, outra coisa aqui Essa parte aqui, ó Temperatura e limite É uma coisa que Eu não sei se é bom Deixar ativado Desativar, né? Porque aqui, ó Permite ajustar o limite de energia e temperatura de modo vinculado Ou independente Então, quando está ligado é porque está vinculado, né? Eu acho que ligado com Com o limite de energia, né? Então, se você desligar E ativar Pode ser que melhore É uma questão de testar Eu acho que eu nunca testei ele desligado, né? Limite de energia Isso aqui Eu acredito que isso aqui Ele faz com que forneça um pouco mais do limite Que sua placa tem, né? Que ele precise Pro Pro clock da sua placa, né? Eu sei que Essa Essa Velocidade que está aqui do clock aqui Não é a Certa Da 580 1244 Eu sei que é 1168 De uma RX 588 gigas Mas O chip dela aqui Não é de 580 É 570 Então Eu acho que isso aqui está em overclock Ou seja A BIOS Está com overclock de mineração, né? Talvez se você mude isso aqui também Diminua um pouco, né? Posso até testar agora também, né? Deixar 1168 E ver se Surte algum efeito Também, né? Deixar aqui desativado Para fazer algum teste Se crashar É sinal que Eu fiz um underclock aqui, né? Eu acho que a ventoinha Eu vou manter Estou mostrando aqui Mais para fazer um teste, né? Para ver se dá alguma Diferença de temperatura Ou Algo do tipo, né? Deixa eu ver Eu vou Ver mais um com ponto aqui Que está tendo alguma Coisa Vamos vir aqui Vamos ver se a temperatura Vai ter alguma alteração Eu mudei o clock ali Pode ver que eu Mudei ali Dá para ver Aqui na frequência Ele cravou ali No 1168 Vamos ver se tem Alguma diferença Não fiz um overclock Eu fiz um underclock Você pode ver Que até no FPS Não teve nenhum Tipo de problema Está a mesma coisa Diminuiu os FPS Essa, ó Caiu para 60, né? No caso Mas vamos ver Se a temperatura Diminuiu aqui, né? Perceber que quando está Com adrenalina Ele tende a ter Uma temperatura mais Tranquilo nessa questão O problema é que Quando coloca o programa Da adrenalina Junto com o driver No meu caso aqui Ele começa a dar Esses bugs, né? Começa a travar Começa a dar uns crash Nos jogos As cores ficam Tudo invertidas Eu não sei se Fazer uma instalação Porque ali tem Três opções, né? Instalar só o driver Instalar uma instalação Cheia Ou Instalar O mínimo, né? Não sei se Instalando o mínimo Pode ser que Resolva também, né? Depois eu faço Um teste também, né? Vou instalar O mínimo Do mínimo Mas antes de instalar Por cima do driver Melhor você usar o DDU Fazer uma instalação Limpa, né? Pode ver que Deu uma diminuída Ali na temperatura Não sei se Vai manter Se caso Tiver assim Vou deixar o clock Assim mesmo Vamos ver, né? 63 graus FPS Subiu novamente, né? Vou matar esse puto Então é isso aí Eu acho que eu vou Fazer alguns testes Mais aí Depois trago outros vídeos Fazendo algumas alterações Mas pode ver que Depois que eu fiz Essa diminuída Aqui na frequência A temperatura Também diminuiu, né? Pode ver que agora Tá na casa dos 60 graus, né? E eu desliguei Aquele Aquela opção Aqui, né? No MS After Banner Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Porque o jogo Não tá Permitindo isso Agora, né? Ó Desliguei aqui, ó É Esse negócio De vinculado Aqui do Tempo limite Com a temperatura Aqui, né? Do power limite E abaixei o clock Pra 1168 Uma coisa que Muitas pessoas Também indicam fazer Nessas placas Do AliExpress, né? Porque ele vem Na verdade Padrão Abuso Vem com overclock, né? E pode ver Que a temperatura Deu uma Estabilizada Na casa dos 50 60 graus, né? Não subiu mais, né? Mas é bom Ir testando, né? E ver Se a temperatura Se mantém Bom Depois eu trago Um vídeo Teste No Apex Pra mostrar, né? Minha experiência E compartilhar Como é que tá sendo Assim Nesses jogos Que eu costumo jogar E se Pra você Está valendo a pena, né? Ver isso aí Se vale Compensa, né? Comprar ou não, né? Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau